A casa sem batirinha, só no baileiro da morrer, Maria é a luz, Maria é a luz, o poeta do amor. Vestice e mangueiro, que beleza, a bateria, Chove em torno dos fãs, tem amor, estrela de lar. Pois são salvados, na noite brilhante, Mangueira, mangueira, joiando lunes pelo mar, Que ele vai com a pôr aqui a Bahia da Umba, Omba, omba, me de mal, cansa, Sou capoeira, joiando lunes pelo mar, Omba, omba, me de mal, cansa, Sou capoeira, joiando lunes pelo mar, Caritano, Caritano, estivo hoje, Quando eu me canto...